E aí galera, beleza? Hoje todos aqui vai começar o vídeo da nossa série chamada Dandaticando Então, bora pro vídeo Bom galera, quando vocês viram aí na thumb, eu vou fazer uma coleteira de trigo automática Que eu só tenho que apertar o botão Bom, eu vi essa coleteira lá na série do Vinicius 13 Eu vou tentar fazer aqui Também Eu acho que vai funcionar E eu... Eu minerei muito Só que eu não consegui achar diamante E nauda E meu mãe tá travando Ai Odeio quando trava Eu ainda não tenho o suficiente pra fazer Como eu sabia Ah, tem sim É só eu fazer com o fio Agora eu lembrei Você vem aqui e volta Viu o lag agora? O lag horrível A minha vó disse que Que ela vai me dar o celular dela Aí o celular dela é bom Aí vai, dá pra me gravar Melhor Vou aqui fazer a cama Pronto Aí, cama Agora vamos dormir Agora vamos dormir Eu... 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 Eu tava pegando semente pra me fazer Só que... Só que no meio do caminho É... Meu celular travou Pra isso aí a gente vai precisar de pistão A gente vai precisar de 16 pistões E eu não... Acho que eu não tenho ferro suficiente pra isso Ai... Eu não tinha me pegou aqui sem querer É... Aqui você consegue ter o débito de ferro É... Tem ferro suficiente pra me fazer Os pistões Deixa o carvão aí Eu preciso de airstone também Eu vou pegar... Um pack set Aqui Eu preciso de balde também E lembrando Eu peguei Essa... Essa farm do... Canal do Vinicius 13 Bom Se eu conseguir eu boto o link Aí não... Não sei se eu vou conseguir botar o link Mas... Bom... É... Eu preciso mais de... Nada Não! Fazer os pistões Preciso fazer os pistões Ih... Cadê os pistões? Ah, tá aqui Ele tá faltando o tânio Pra fazer o pistão Ah, tá faltando o combustão Então eu vou pegar o combustão E volto Pronto, pessoal Ah, eu já vi... Eu já me preparei aqui Eu só... Eu só vou fazer o funinho aqui com vocês Tô com cinco sementes Bom Eu passo a não explicar bem Mas no vídeo do Vinicius 13 Ele... Ele vai explicar lá direito É... Bom Eu vou fazer o funil E eu não estou na aba do funil Ai, mas não está travando Pronto E eu preciso do funil Eu só preciso de... Um funil Não Preciso de mais funils Então eu vou fazer logo Botar tudo aqui Bom Vai, madeira Aê Quantos funils eu consigo fazer com isso? Ah, não Preciso Fazer os baús Ah, só consigo fazer dois funils Mas... Pelo menos alguma coisa Pronto Agora eu vou dormir Dormindo Ah, não sei porque eu... Ah, deixa a cama aqui logo Ponto de vocação definido Aí... Ele tem uma ovelha E... E... Em outro vídeo Eu ensino você a fazer uma... Que é muito fácil Só que você precisa ir no neto primeiro Bom... Eu não tenho tanta semente Mas... A água só percorre oito blocos Então... Eu preciso de... Muitos blocos Pra... Pra mim fazer isso Eu vou... Eu vou... Contar aqui Bom pessoal Vocês vão ter que pegar Oito pistões E... Oito areias Pra um lado só Se tu quiser fazer De um só lado Aí você vai ter que cavar aqui Peraí É do outro lado Ah... Eu venho ali É sem querer Você vai ter Só de redstone Peraí Você cavar até O último pistão Desse lado Vamos ver aqui Que é lá na última areia Lá Então... Você vai ter que cavar lá Vamos lá cavar Que não é tão longe não Já que eu tô com pouca areia Eu... Não pouca areia não Já que eu tô com um pouco É... Semente Eu... Só vou Fazer em um lado Aí em off Quando eu tiver mais semente Eu faço Do outro lado também Bom... Agora Aqui você... A redstone Que eu vou pegar aqui No meu inventário Aqui A redstone Aí É assim Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio Aê Tá certo Pessoal Tá certo Tá certo É buggy 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 Cê vai passar No arstone Até o último Lapistão Ai Droga Tá de noite Até agora Não estranho Porque não tem Nenhum Monstro Querendo me atacar Pronto Aí vai ficar Até aqui Aí vem pra cá Vou fazer só Depois eu passo A redstone Bom pessoal O... Tudo é assim Ó Ó Cê vai tá com a alavanca Ah não Botei no lugar errado Não aqui não É Do lado da redstone Ó Cê Você com A alavanca Que vai subir Todos Todos os pistões Que vão subir As areias E não precisa ser Pistão grudento Pode ser Não Você pode fazer Com pistão grudento Só que tem que ser De outro bloco Se você não tiver Pistão grudento Você faz com areia Ou cascalho Que eles descem E sobem Porque Areia e cascalho No minecraft Tem gravidade Bom Eu tenho que deixar Isso aqui ativo Então eu vou pegar Uma tocha de redstone Peraí Redstone Acho que vai ficar ativo Peraí Aí ativo Todos Peraí Ativo Todos Ativo Todos Boa Aí Vocês Vem aqui Com qualquer bloco O bloco Que você quiser Você Tem que fazer O negócio Aqui Não vai cair Porque Você vai precisar De Água Agora Primeiro Eu vou tampar Isso daqui Em vídeo Mesmo Para vocês Verem Senão Vocês podem Ficar perdidos Quando fazer Pronto Cara Não Não Tá Com nenhum Mob Vindo Aqui Ih Vou ter Nugar Errado Mas Vou pegar Essa Arena Terra Você vai Passando Vai passando Aqui E Fica No Guerra Essa Eu vou precisar De uma fonte De água Infinita Que Ficou ali Minha fonte De água Infinita Mas Já que Eu já Tenho Um Balde Eu vou Botar Aqui Ah Tá Sem Água Droga Então Eu vou Buscar ali Água E Volto Se Vocês Citaram Algum Barulho Aí Foi Porque Eu Tô Com Fome Minha Barriga Começou A Rancar Eu Já Vê Se Um Namade Aqui Ele Ele É Muito Caro Ele Troca Uma Semente Por Uma Não Ele Coloca Uma Esmeralda Por Uma Semente Podia Fazer Fome De Água Infinita Aqui Podia Mas Tô Preguiça Peraí Vou Vim Aqui Pronto É Tem De Lá Pegar De Novo Aí Quando Vocês Fizerem Aí No Mundo De Vocês A Consejo Vocês A Fazer Uma Fonte De Algo Infinita Perto De Vocês Aí Vai Ser Melhor Para Vocês Voltar Voltar Toda Hora Novo Aqui Cara Não Entendo Esses Animais Do Minecraft Cara Fala Com Eles E Eles Vão Embora De De Vim Aqui Ah E Saiu A Versão 1.12 Oficial Do Minecraft Só que Saiu Só Para Windows 10 Então Quando Saiu Para Android Eu Trago Para Vocês Quer Dê Eu Atualizo O Mapa Deixa Botar Aqui Agora Ih Ficou Alguma Fonte Algo Infinita Não Ficou Não Droga Ih Fiz Besteira Já Fiz Já Feito Besteira Ainda Bem Que Eu O É Botei Ali Lugar De Redstone Ih Ficou Uma Fonte De Água Espedida Você Tem Que Fazer Esse Quar Um Bloco Para Percorrer Todo Seu Percurso É Tipo Assim Água Que Tá Parada Que Tá Se Movendo Na Vida Real Você Não Pode Deixar É Água Parar Senão A Deng Vai Vai Te Atacar Bom Eu Eu Vou Ver Onde É Que Tá A Redstone Aqui Redstone Deve Tá Aqui Então Vou Botar O Bloco Aqui Não Foi Lugar Errado Absurdia Da Redstone Olha Eu Vou Explicar Para Vocês Eu Só Botei A Tacha De Redstone Aqui Por Causa Do Que Era Preciso Botar Bom Olha Encheu De Aga Porque Agora Se eu Botar Mais Redstone E Botar E Ativar Ah Não Eu Fiz Besteira Droga Droga Fiz Besteira Eu Eu Não Fazei Redstone Ali Agora Eu Vou Ter Que Tampar Com Terra Mesmo Quer Dê Eu Fazei Redstone Ali Só Que Era Para Fazer Daqui A Muito Tempo É É Boa Agora É Redstone Agora Saiu Redstone Cadê Do Braco Aqui Olha Redstone Aqui E Só Ficou Com Redstone Ai Travou Muito Preciso Escalar Mais Um Aqui Ai Eu Pego Redstone Boa Eu Vou Conectar Aqui Com Os Postões De Novo Pronto Agora Não 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 Nossa Que Bom É Agora Eu Lembrei Que Eu Botei Bloco Ah Não Acho que Assim Que Não Era Areia De Novo Desculpa Pessoal Foi Mal Vocês Não Podem Fazer Isso Não Cara Eu Não Sei Que Tá Dando Errado Então Eu Vou Errando Aqui No Vídeo Até Ensinar Pra Vocês Peraí Escaliu Então Peraí Deixa Peraí Deixa Pertar Aqui Tô Né Aqui E Então Vai Vai Ficar A Alavanca E Então Vou Ativar Pronto Agora Não Foi Tem Que Deixar Ela Ativada Pessoal Se Não Dá Dá Erro Cuidado Pra Não Quebrar A Na Vida Eu Vou Voltar Logo A Terra Logo Senão Eu Vou Me Dar Muito Mal E A Gente Também Não Tá No Víde De 5 Coisa Com Retardato Faria No Minecraft Esse Víde Foi Muito Engraçado Deixa Pular Aqui Deu Uma Travada Aqui De Um Leg Pronto Bom Eu Primeiro Vou Vim Aqui Bom Eu Tô Com Mais 17 Seventes Preciso Dos Funis E O Baú Não Tem Mas Eu Já Vou Ficar Para Vocês Seventes Seventes Pegar Isso Seventes Pegar Isso Ah Não sem querer alinante ai no menu vocês agora vão vão pera aqui o que eu o que eu fazer mesmo? ah me lembrei eu não posso fazer isso no vídeo não é pronto como vocês sabem a água percorre 8 blocos bom aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pronto aqui tem uma água que eu não conheço e com certeza vai me atrapalhar eu fiz aqui sem querer ai aqui vai ter um um funil e aqui vai ter outro funil que vai levar para um baú que eu to sem madeira deixa depois eu pego a madeira vou explicar primeiro pronto ai você vai colocando aqui a semente ai você precisa fazer um cubo gigantesco aqui para não se falar cubo mas falei errado se não a água pode sair a água ó eu vou fazer aqui desse lado aqui também já fiz tudo pronto pronto e aí você vai errando os daqui tudo se você tivesse mente bastante peraí tá errado ai consegui bom ai você vai até ir naquele funil lá o funil foi colocado errado o funil foi colocado errado pronto aqui vem o funil aqui vem o funil e aqui vem outro funil pronto esse logo aqui vai me atrapalhar vai mais ele me ajuda também para pegar água ai você vai botar água aqui aqui ok eu vou explicar para vocês peraí água vai até ali até o primeiro funil que vai levar para esse funil que vai levar para o baú eu tenho que é apertar essa alavanca agora que pode descer quando apertar a alavanca o pistão vai descer a areia vai descer aí vai e aí a água que corre 8 8 blocos de estância vai até esse rio aqui que leva os itens para o funil para ir ao ao baú mas como eu não tenho baú então vai ficar aqui no funil mesmo peraí não é nesse funil não nesse vai ficar nesse funil aqui fio todos os todos os blocos aí que eu sem querer ver aí quando for todos os itens para o funil você vem aqui e aperta a alavanca e aí vai subir de novo aí vai sair a água e pronto esse esse caraca esse foi o tutorial esse foi o episódio do tutorial do é que eu do do vinicius 13 ele que me ensinou a fazer isso na verdade ele ensinou para todo mundo do que estava vendo o vídeo dele mas eu estou fazendo aqui no meu mundo e eu não sei porque esse funil não está conectando com esse daqui aqui eu acho que tem muito ao contrário peraí vou ter esse funil aqui ai meu deus desculpa pessoal se estiver passando um se você estiver escutando o barulho do 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 carro dos ovos mas ele tem que trabalhar bom aqui bota o funil deixa eu ver o negócio ah eu botei errado uma coisa que eu não estou entendendo é porque não está passando para outro funil não está passando para isso ah está passando sim mas isso aqui botei funil aqui botei mas eu não estou entendendo porque não está passando para isso isso que eu não estou entendendo bom eu vou tentar com um baú só eu acho que vai dar certo agora eu vou botar um baú então eu tentei ali pela madeira pessoal se você gostou desse tutorial é deixa o like ai compartilhe com seus amigos para fazer no survival também e e e passar lá no canal do Vinicius 13 é só você pesquisar porque eles fazem uma série muito legal lá no Minecraft Java Edition em busca da casa automática e ele que ensinou a fazer isso daqui então os créditos vão para ele ele fez isso muito no início ele já está no episódio 250 se vocês quiserem saber não sei não e ainda tem uma semente aqui ah semente que caiu agora me lembrei e o bom que a terra ainda ainda fica carada até não sei se vocês eram é automática na colheita mas não é automática para você colocar e a boa para aí está indo funil agora está funcionando pronto pessoal esse foi o tutorial espero que vocês tenham gostado e e e eu estou indo nessa de hoje foi muito legal então valeu e e